MC Pipoquinha tem Instagram reativado após conta-se derrubada e tendo o motivo. MC Pipoquinha conseguiu reativar sua conta de Instagram derrubada pela presença de conteúdo que viola diretrizes da comunidade sobre proposta de cunho sexual. Neste sábado dia 28, pouco mais de um dia depois da funkeira ser vítima de assédio e agressão sexual ao circular semidua o usobro de insegurança durante show era soma 897 mil seguidores e seguia pouco mais de 900 no arroba picrainha. MC Pipoquinha tem Instagram reativado após conta-se derrubada e tendo o motivo. Nas 41 postagens presentes, a funkeira aparecia em bastidor em um clipe do qual apresentou uma boneca de prático em poses sensuais exibindo suas tatuagens e selfies de calcinha e sutiã. Em algumas publicações, a colega de profissão de hipocase que deixou o show da noite passada ao passar mal, pede para os seguidores comentar a letra da palavra gostosa. MC Pipoquinha nasceu em Santo Catarina e tem 24 anos. Aos 24 anos, a natural de Tubarões, Santa Catarina, cujo verdadeiro nome é Dorothy Helena de Souza Alves, faz coreografias bem sensuais em seus sonhos. Entre Irkidritz e da funkeira, normalmente morrendo em São Paulo estão, quando morrer quero ser enterrada de quatro. Em foto compartilhada, em 8 de dezembro, disparou ao legendar Princesa na rua, na cama, sou uma P estrela, estrela, estrela. Nos comentários de uma imagem tirada do Rio de Janeiro, no dia 26, deste mês, os seguidores festejaram o retorno de Pipoquinha ao estragão. Voltou por estrela, 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 vibrou um, voltou-se estrela, 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 estrela e estrela. Reforça mais um. Rapaz que simula sexo oral com a Nita é fã de praia. Além de MC Pipoquinha, quem está dando o que falar é a Nita. Ao gravar o clipe em Comunidade do Rio de Janeiro, a Poderosa postou um look típico da Furacão dos Mil e simbolou sexo oral com um rapaz, Yuri Meirelles, para quem tomou atitude. A fama instantânea levou-o para mais de 100 mil seguidores. O rapaz foi contratado por 450 reais para a gravação após afirmar que sabia dançar. O rapaz foi contratado por 450 reais para a gravação após afirmar que sabia dançar e que toparia corta o cabelo. Aos 22 anos, Yuri é fã de praia, cerveja e esporte de treinos físicos.